Eles brilharam na TV, brilharam na nossa música e marcaram a vida de muitas pessoas, mas de repente sumiram. Pois é, por onde andam uns 50 famosos da TV, do cinema e da música aqui no Brasil. A gente começa por Susana Werner, ela que brilhou em Malhação, fez Luz e o Sol 2007, sua última novela na TV, hoje se dedica à família. Tem também Carla Camurati, musa dos anos 1980, a novela Fera Radical foi seu grande trabalho. Lamarca foi seu último trabalho em 94, hoje é diretora de cinema. Tem também nessa história Mayara Magre, ela que brilhou em novelas como O Salvador da Pátria, Toma Lá da Cá foi seu último trabalho em 2009, hoje aos 60 anos, se dedica à família. A nossa lista continua e a gente chega a Mário Gomes, um galã de novelas como Vereda Tropical nos anos 1980. Tempo de Amar, 2018 foi seu último trabalho, aos 70 anos ele está aposentado. Quem não está aposentado é Bianca Salgueiro. A Lei do Amor, 2016 foi seu último trabalho, hoje aos 28 anos, ela é engenheira na Europa. Tem também Davi Lucas, que fez várias novelas como Eta Mundo Bom, seu último trabalho em 2016, hoje ele é psicólogo, aos 27 anos de idade. Nossa lista segue e a gente chega a Daniela Sicarelli, ex-Ronaldinho, todo mundo lembra. Domingo da Gente, 2014, foi seu último trabalho para a TV, hoje ela é atleta, aos 44 anos. Tem também Luciano Amaral, que fez sucesso no Carcelo Rá-Tim-Bum, mas não se afastou da TV, hoje ele cresceu, está na ESPN, apresentador, aos 43 anos. Tem também Cíntia Raquel, que fez Cozinha Amiga, também fez Carcelo Rá-Tim-Bum, hoje ela é influencer, aos 42 anos está no Instagram fazendo sucesso. Olha só, Diego Ramiro, famoso quem foi seu último trabalho em 2013 no SBT, hoje ele é produtor cultural, com quase 40 anos em São Paulo. Tem também Vitor Fasano, ele que fez Barriga de Aluguel, Clone e outros trabalhos. Conselho Tutelar, 2015, foi seu último trabalho, hoje aos 63 é produtor teatral. Vanessa Lois, ela que brilhou em novelas como Haja Coração, 2016, seu último trabalho, Malhação, com 49 anos, faz muito sucesso. Tem também Julia Feltz, que brilhou em Malhação, fez Um Só Coração, 2004, seu último trabalho para a TV, Boca a Boca da Netflix, foi o trabalho que ela fez ano passado, aos 44 anos. Com 37 anos, Juliana Balaguer, não trabalha mais em novelas. Amor Maior, da TV portuguesa, foi seu último trabalho em 2017. Tem também Pete Vebo, que fez sucesso em Mulheres Apaixonadas, Por Toda Minha Vida, 2009, foi sua última novela, hoje ela só faz teatro aos 41 anos. Muita gente lembra de Ludmilla Dyer, Loucos por Ela, 2013, foi seu último trabalho. Ela casou com um inglês e hoje mora na Inglaterra, aos 38 anos. Tem também Cacá Carvalho, Cine Hollywood, 2018, foi seu último trabalho, hoje ele se dedica apenas ao teatro e faz algumas participações na TV, aos 68 anos. Daniel Dalsin, muita gente acha que ele sumiu. Eta Mundo Bom, foi seu último trabalho em 2016 na Globo, Galã de Malhação, fez a novela Reis, 2022, na Record. Megan Ryan, brilhou em filmes como Mais Do Que Imagina, 2008, foi seu último trabalho para o cinema, ela resolveu abandonar as telonas. Tem também Max Fercundini, que brilhou em Malhação, fez como será da TV Globo, foi seu último trabalho em 2016, hoje ele é velejador, aos 36 anos. Muita gente lembra de Eva Mendes, Holly Motores, foi seu último filme em 2012, mas ela fez muita coisa. Bom, aos 47 anos, ela não quer mais trabalhar no cinema. Gabriel Weiner, fez Passione, Malhação, fez muita coisa legal. Em 2010, foi seu último trabalho, hoje ele é roteirista aos 38 anos. Tem também Guilherme Berringer, que brilhou em Malhação, lembra da vagabanda? Milagres de Jesus, foi seu último trabalho em 2014, hoje ele é publicitário nos Estados Unidos, aos 41 anos. Maurício Alves Linhares, foi galã da Globo, fez participações em novelas como Sassar Incando, hoje ele é detetizador, no Rio de Janeiro, aos 65 anos. Cláudio Hench, fez Pecado Mortal, Uga Uga, Malhação, 2013 foi seu último trabalho para a TV, hoje ele é instrutor de Jiu Jitsu e faz pequenas participações nas telas. Júlia Almeida, fez Por Amor, várias novelas maravilhosas. Tempo de Amar, foi sua última em 2018, hoje ela mora fora do Brasil, aos 38 anos de idade. Cecília Darcy, brilhou em novelas como Por Amor, Gonzaga de Pai para Filho, 2012, seu último trabalho, hoje ela é psicóloga da TV Globo, aos 31 anos. Tem também a Eterna Lídia Blonde, ela que brilhou em novelas como Belbem Mal, Tieta, Roque Santeiro, abandonou a TV em 1990, hoje é psicóloga com 61 anos de idade. Tem também René de Vilmon, ela brilhou em Paraíso Tropical, 2007, fazia novela desde os anos 1970, hoje faz pequenas participações em novela e está se formando em história. Tem também Macaulay Culkin, ele que fez Riquinho, Esqueceram de Mim, 94 foi seu último filme, hoje vive de participações e de royalties em empresas e também no cinema, 41 anos. Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccieli fizeram o Brasil suspirar nos anos 80 e 90. Quinto dos Infernos, o último trabalho dela em 2002. Guerra dos Sexos, o último trabalho dele em 2012. Eduardo Tornaghi foi um galã dos anos 1980. Rock Story, seu último trabalho em 2016, hoje se dedica à cultura e à literatura. Tem também outro galã, Paulo Castelli, cananga do Japão da TV Manchete, foi seu último trabalho em 1989, desde então ele é psicólogo, 65 anos de idade. Vamos que a gente chega a Nuno Leal Maia, que lembra dele como Gaspar em Top Model. Malhação 2013, foi seu último trabalho, ele que faz hoje pequenas participações na TV aos 75 anos de idade. Bia Sadio, linda, sempre maravilhosa, coisa mais linda, 2020 da Netflix, foi seu último trabalho para a TV. Ela vive hoje entre o cinema e o streaming. Olha só, Paula Lavigne, muita gente lembra de novelas como Esporte Coração, Vale Tudo, 95 foi seu último trabalho, hoje aos 52 anos é empresária do seu esposo, o Caetano Veloso. Tem também Rosana Garcia, Flor do Caribe, foi seu último trabalho em 2013, mas a gente lembra dela do Sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje ela é psicóloga e preparatórios e atrizes mirins na TV Globo. Alexandre Raimundo fez um caso especial em 1993, mas muita gente lembra dele, é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, hoje ele é professor de matemática aos 48 anos. Ana Paula Arósio, na forma da lei, foi seu último trabalho em 2010, mas tem muita história para contar, como Hilda Furacão. Aos 46 anos de idade, ninguém sabe direito onde ela está morando. Amanda Bynes fez A Mentira, o filme 2007, vários filmes da Disney, hoje é estilista, aos 36 anos nem pensa em voltar para o cinema. Tem também nessa história Gabriel Weiner, ele que viveu Malhação, fez Passione 2010, seu último trabalho, hoje ele é roteirista e trabalha também como influencer. Tem também nessa história Gisele Frade, que fez Malhação 2004 e brilhou em Chiquititas, hoje aos 36 anos é influencer e se dedica ao cinema. Tem também nessa história, olha só, Juninho Bill, muita gente lembra dele, do Trem da Alegria, Show da Xuxa, foi sua última participação na TV em 92, hoje ele é ex-produtor do The Noite, programa de Nilo Gentili no SBT. Maria Maia fez várias novelas, Amor à Vida foi seu último trabalho em 2013, hoje ela é produtora teatral, aos 40 anos de idade. Já o ator americano Rick Moraines, brilhou em Caça Fantasma, Esqueceram de Mim, Encolhia as Crianças, hoje abandonou o cinema desde 2006 e aos 68 anos se dedica à família. Já Pedro Paulo Rangel é um dos grandes atores brasileiros, O Dentista Mascarado 2013 foi seu último trabalho, brilhou em O Cravo e a Rosa e hoje se dedica ao teatro, aos 73 anos. Rejane Arruda brilhou como Kiki em O Cravo e a Rosa, Cristal do SBT 2006 foi seu último trabalho, hoje ela é professora de arte cênica, aos 51 anos de idade. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, curte, comenta, compartilha, que desses atores marcou sua vida? Me conta, me conta os detalhes e o que a gente pode trazer no vídeo de amanhã, já que todo dia tem vídeo aqui no blog social. Um beijão, tchau, tchau!